Fala galera, beleza? Estamos aí mais uma vez na Universo Fishing Lógico que vocês já conhecem aí que apoia o canal Olha aí, ó Cheio de material, chegou muita coisa nova Quero mostrar pra vocês aqui no detalhe, ó Chegou o material da Yara, tá vendo aí, ó Vou mostrar pra vocês com calma E vou deixar o link aqui embaixo do Mercado Livre na descrição Pra que vocês possam comprar esses produtos aqui E também pelo WhatsApp, já mostro pra vocês Então tá aí, ó, todo o material que chegou Da Yara, tá, Snakefish Também tem as mambinhas De Vassa, tá, tá tudo aí Snakefish Crazy Popper, lançamento Das Iscas Yara Jump Frog Crazy Frog, que é uma isca que eu gosto muito Tá, nos dois tamanhos Então todo esse material eu vou deixar na descrição Aqui do vídeo, o link do Mercado Livre Pra vocês comprarem, e também Vou deixar aqui o WhatsApp No WhatsApp vocês entram em contato com a Universo Fishing Eles vão, qualquer produto aqui da loja Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp Se não tem link, eles vão criar o link pra vocês Pra vocês comprarem, tá bom? Então tá aqui, ó Isca Ziyara Um produto que eu aprovo Gosto muito Pega muito peixe, tá bom? E esse aqui é o lançamento Crazy Popper Que já tá aí no mercado Então entra no link aí E adquira o seu Valeu! Então vai, ó E aí E aí E aí E aí